Olha, por pouco, mas por muito pouco mesmo, o Nintendinho, um dos consoles mais queridos da história dos videogames, não caiu nas mãos cheias de dedos da Atari. Isso foi a ideia da própria Nintendo, e no vídeo sem vergonha de hoje, juntos vamos descobrir como que isso quase aconteceu, quais são os personagens dessa história, e porque que não deu certo, e vai ser agora, só vem. Essa é uma história complexa, que envolve muitos detalhes e vários personagens, então antes de mais nada, vamos conhecer quem participou direta ou indiretamente dessa brincadeira. Hiroshi Yamauchi era o presidente da Nintendo japonesa na época, Ray Kassar era o presidente da Atari, que já havia sido comprada pela Warner, Howard Lincoln era o presidente da Nintendo of America, e o Donkey Kong, que é um macaco gigante e escalador de edifícios em construção. E eu também preciso deixar bem claro o contexto dessa história, tudo isso aconteceu no começo de 1983, poucos meses antes do lançamento do Famicom no Japão. A Nintendo é uma empresa de origem japonesa que começou pequenininha, produzindo as cartinhas Hanafuda, mas que em 1983 já era uma empresa consolidada no mercado japonês, produzindo principalmente jogos para o arcade. Embora fosse renomada em território japonês, o Japão é um mercado relativamente pequeno, e a Nintendo sabia que para ser grande, de verdade teria que expandir seus negócios para o mercado externo. E o alvo principal era a América, os Estados Unidos. E até aquele momento, a Nintendo já tinha tentado marcar território em solo americano com as suas máquinas de arcade, mas sem muito sucesso. É só você reparar que Donkey Kong é um nome reconhecido facilmente até hoje. E não à toa, foi o grande sucesso da Nintendo no mercado americano de arcades. Donkey Kong é um jogo de 1981 e agradou em cheio o público americano, mas os demais jogos de arcade da Nintendo do mesmo período não fizeram nenhuma fração do sucesso de Donkey Kong. E fala de jogos como Radarscope, Head & Fire, Skyscraper, entre outros que eram jogos que fizeram sucesso no Japão. Isso foi o suficiente para que a Nintendo se convencesse de que sozinha não iria conquistar a América. Ela tinha em mãos um produto novo em folha chamado Family Computer ou Famicom, que era a menina dos olhos da empresa e sabia que seria muito difícil lançar um produto totalmente japonês sozinha no mercado americano. Ela precisava de um parceiro, um que conhecesse todos os canais de distribuição e que tivesse nome e posição comprovadamente reconhecidos no mercado americano. E foi aí que Ray Kassar, o então presidente da Atari nos Estados Unidos, recebeu uma ligação de Howard Lincoln, o presidente da Nintendo da América. E nesse primeiro contato, Howard Lincoln explicou que a Nintendo estava disposta a ceder todos os direitos de distribuição e comercialização do Famicom para a Atari, e Ray Kassar sorriu com um brilho nos olhos jamais visto antes. E aí você pode estar se perguntando, mas Ed, 1983 não foi o ano do crash dos videogames? A Atari já não estava meio mal das pernas? Por que a Nintendo ia querer se envolver com isso? Todas perguntas ótimas, e é verdade, 1983 foi o ano que começou o crash dos videogames. Mas as negociações entre a Nintendo e a Atari começaram em abril, antes do crash acontecer, ou pelo menos de acontecer em larga escala. Mas já haviam fortes rumores circulando de que a Atari estava com problemas financeiros e estruturais. E esses rumores não passaram despercebidos pelo Hiroshi Imauchi, o presidente da Nintendo do Japão. E foi dele que partiu a iniciativa de procurar a Atari, mesmo com os rumores negativos, basicamente por dois motivos. Bom, primeiro que o Imauchi estava convencido que o Famicom era o melhor videogame já produzido no planeta. E que os problemas que a Atari tinha seriam facilmente superados, uma vez que ela começasse a vender o Famicom na América. E Imauchi não estava errado com relação ao Famicom ser o melhor do planeta. De fato, na época não havia nada sequer parecido com o que o novo videogame da Nintendo tinha a oferecer. E se havia um produto capaz de tirar a Atari da lama, sem dúvida era o Famicom. E segundo que os problemas da Atari colocavam a Nintendo em uma posição extremamente favorável na mesa de negociação. E de bobo, o Imauchi não tinha nada. E por outro lado, para a Atari, esse acordo era excelente, uma vez que ela já não tinha mais nada a perder naquele momento. O ano de 1982 foi muito difícil para a Atari. Foi o ano que o jogo Atec foi caríssimo de produzir, provou-se um fracasso comercial total. O Atari 2600 já estava obsoleto, e o Atari 5200 também não fez o sucesso que se esperava dele. O próximo passo da Atari seria o Atari 7800, mas com um possível acordo com a Nintendo em vista, passou para o segundo plano. Na prática, o acordo com a Nintendo veio atender as preces de uma Atari à beira de um colapso. E assim as negociações prosseguiram a passos largos. E agora se liga em alguns dos termos que a Nintendo exigiu pôr no contrato. Ela iria produzir e testar as placas do Famicom. E a Atari iria pagar 5300 yen por cada uma, mais ou menos o equivalente a 53 dólares. A Nintendo não iria revelar nada além do necessário para a Atari poder usar as placas do Famicom. Nenhum segredo sobre os processadores seria revelado. A Nintendo seria responsável por programar e produzir os jogos que a Atari escolhesse. Os cartuchos seriam comprados pela Atari em lotes mínimos de 100 mil unidades por 1500 yen cada. A Atari também teria que comprar 2 milhões de placas de Famicom no mínimo. E além disso tudo, o acordo previa um pagamento adiantado de 5 milhões de dólares. Parece muita grana? Realmente é bastante grana, mas pensa que no ano anterior a Atari chegou a gastar 25 milhões de dólares para conseguir os direitos para produzir o jogo do filme do E.T. E porque a placa do Famicom teria que ser modificada para atender as exigências dos padrões de segurança americanos, a Atari também ficaria responsável por produzir a nova carcaça da versão americana do videogame. Um acordo que colocava praticamente todo risco do lado da Atari. A Nintendo cabia apenas produzir e vender para a Atari recebendo pagamento adiantado por quase tudo. O Yamauchi era um mestre na negociação. E ainda assim, a Atari viu o acordo com bons olhos e estava cada vez mais perto de assinar. A ideia era estar com o Famicom da Atari nas lojas dos Estados Unidos no Natal de 1983, com 4 jogos disponíveis para o lançamento. Um prazo bem apertado, considerando que as negociações começaram em abril de 1983. Isso daria um pouco mais de 7 meses. Com ambas as partes de acordo, o contrato final seria assinado em um evento chamado CES, a SES, o Consumer Electronics Show. Mas Ed, tudo bom? Tudo muito legal? Mas o que é que o Donkey Kong tem a ver com o Nintendo da Atari? A SES era um evento grande, mais ou menos como a E3 da época. Muitas empresas se reuniam para mostrar as novidades. Claro que o mercado de videogame não era como é hoje, mas lá tinha de tudo um pouco. Tinha inclusive um computador chamado Adam Computer, que era uma versão computadorizada do ColecoVision, um dos concorrentes do Atari. E nesse Adam Computer estava rodando um port de Donkey Kong da Nintendo. E por que isso é importante? Bom, porque a Nintendo sempre foi avessa a publicar seus jogos em outras plataformas, mas de vez em quando fazia uns acordos aqui e ali. A Coleco conseguiu negociar os direitos do Donkey Kong para o seu videogame doméstico, enquanto o Atari conseguiu o direito de publicar o jogo nos computadores. O problema é que o Donkey Kong da SES estava rodando no Adam Computer, um computador. Quando o Atari deu de cara com isso, ficou pistola total. Olhou o olho nos olhos do Hiroshi Yamauchi e o acusou de estar negociando com a concorrência pelas costas do Atari. E ameaçou inclusive ação judicial de encerrar de vez o acordo do Famicom. E aí foi a vez do Hiroshi Yamauchi ficar pistola e ir atrás do presidente da Coleco, Adam Greenberg, para tirar as satisfações. O Greenberg disse para o Yamauchi algo como veja bem, não é bem assim. O Adam é um ColecoVision disfarçado de computador. Mas o Yamauchi não queria nem saber. Disse que essa atitude responsável estava custando um acordo de milhões de dólares para a Nintendo. E que a Nintendo iria processar a Coleco por tudo que tinha. E sem alternativa e com o Tawa na mão, o Greenberg recuou e cancelou o lançamento do Donkey Kong para o Adam Computer. Mas isso custou tempo e a negociação que estava praticamente certa passou a se arrastar. E tempo era algo que o Atari não tinha mais. E se no começo das negociações o crash de 83 dos videogames era uma maraninha, agora estava tomando proporções épicas. Atari estava no buraco, declarando um prejuízo de 500 milhões de dólares. Pekassar havia sido demitido parte por incompetência, parte por suspeita de corrupção. Demissões em massa, jogos da Atari sendo vendidos por quase nada, ações desvalorizadas, enfim, desgraça total. E completamente sem dinheiro, o acordo com a Nintendo passou a ser uma coisa impossível para a Atari honrar. E foi assim que o Nintendo da Atari acabou antes de sequer começar. Importante lembrar que o crash dos videogames foi algo que aconteceu apenas nos Estados Unidos. A Nintendo só chegaria na América com sua própria versão do Famicom. O Nintendo Entertainment System, ou NES, dois anos mais tarde, em 1985, se tornaria um dos grandes fenômenos da história dos videogames. Mas por muito pouco mesmo, a Atari não mudou completamente o rumo da história que nós conhecemos. Tem vídeo toda terça, quinta e sábado? Se curtiu, deixa aí o like e comenta o que achou da história do Nintendo da Atari. Eu sou o Ed, e o canal Aperto Start é o canal de videogames sem vergonha. Tchau!